O assunto é com Murilo Rocha. E aí Murilo, bom dia. Bom dia Bruno, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Fazer um resumo aí de alguns assuntos importantes dessa terça-feira, mas antes, acho que trazer pra nossa realidade aqui, é aquele assassinato brutal ontem em São Paulo, né? Uma professora, assassinato brutal, eu digo pelas circunstâncias, né? Um estudante de 13 anos matou a facadas uma professora numa escola em São Paulo, ainda foi contido por outras professoras, né? Porque ele feriu outras quatro pessoas, poderia ter sido pior se ele não tivesse sido contido por outras professoras, né? É impossível a gente não pensar, né? Ocorreu em São Paulo, mas na realidade de todo o país, esse tipo de caso está aumentando no Brasil, né? É inevitável, isso já é uma epidemia nos Estados Unidos, a violência dentro da sala de aula. No ano passado, foi ano passado o início desse ano, teve aquele caso em Espírito Santo. Verdade. Até o nosso repórter aqui, Wagner, foi pra lá, acho que foi no início desse ano, viu? Tu acha que foi no início desse ano ainda. Teve aquele caso lá que o estudante entrou armado dentro da escola e atirou também contra uma professora e outras pessoas, matou uma professora também. E agora esse caso de São Paulo, me chamou a atenção a idade do estudante, né? 13 anos matou a facadas uma professora em São Paulo. E fica esse alerta, né? E assim, não é um alerta pras escolas, não é um alerta pro poder público, é um alerta pra todos nós enquanto sociedade, né? O que está acontecendo, né? O que estamos fazendo, né? O que saiu de errado aí pra estarmos, vou trazer, importando nesse caso aí. 25 de novembro, lá em Aracruz. 25 de novembro, 25, então final do ano passado, em Aracruz, no Espírito Santo, norte do Espírito Santo, esse crime, um aluno entrou naquele estilo, igual nas escolas dos Estados Unidos, né? Entrou com capuz, máscara, aquela coisa toda, armas pesadas, e cometeu esse crime. E esse de São Paulo tem características diferentes. Parece que o aluno já tinha algum histórico aí de problemas, de violência, tinha feito uma ameaça na semana passada. Tem um caso aí envolvendo outro aluno, um caso de bullying, de racismo, alguma coisa desse tipo. Normalmente é sempre assim, né? Exato. Não é uma coisa... Essa é a questão difícil, né? Porque às vezes os alunos dão sinais, né? Que estão com problemas, mas nessa idade também, né, Bruno? Até pra aliviar aqui pra professores, orientadores, até pros pais também, nessa idade é uma idade que realmente o adolescente tá ali se descobrindo, uma série de novidades na vida dele, então é um período complicado mesmo, que às vezes há manifestações, inclusive de violência, né? Não é normal, mas é comum, né? É comum e logicamente tem que ter uma atenção, mas nunca a gente acredita que vai desembocar num caso de violência extrema, como ocorreu em São Paulo ontem, professora morta a facadas por um aluno de, repito, 13 anos, né? Um caso chocante e que, como disse, acende aí a luz vermelha pra todos, né? Pra nós, enquanto sociedade, parece que já são 22 mortes em escolas brasileiras nos últimos anos, né? Pro Brasil aí já estão 22 mortes dentro de escolas, longe ainda dos números dos Estados Unidos, ainda bem, mas, né? Não deixa de ser preocupante essa importação desse tipo de violência e que demonstra um certo adoecimento da nossa sociedade, inclusive um adoecimento precoce, né? Dessa violência aí por parte de jovens, adolescentes, né? Em período escolar. Então, acho que esse é um assunto importante, mesmo não tendo corrido em Belo Horizonte, nem em Minas Gerais, acho que diz respeito a todos nós, por isso eu quis trazer aqui nesse comentário inicial. Agora, puxando um pouco a realidade aqui pra Minas Gerais, um assunto, de certa forma, recorrente, mas que chama a atenção pelos últimos desdobramentos, é que voltou a circular na Assembleia de Minas Gerais, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um requerimento para a abertura de uma CPI do Mineirão Minas Arena. Eu arrisco a dizer, Bruno Luciano, que nas últimas três, quatro legislaturas, desde que foi firmado o contrato Minas Arena com o Estado e Mineirão, sempre que inicia uma nova legislatura, abre-se um requerimento para CPI de abertura, uma CPI do Mineirão, Mineirão Minas Arena. Toda legislatura vem essa história de uma CPI Minas Arena Mineirão. e seria bem-vinda, eu acho, não que não tenha nenhuma denúncia, não tenha nenhuma prova de regularidade, mas há várias suspeitas e questionamentos, eu não sei nem se o instrumento correto seria uma CPI, porque eu acho que não há nenhuma denúncia grave ainda, nenhuma prova, acho que talvez uma audiência pública seria o caminho ideal para os esclarecimentos. Claro, toda essa pressão vem a cargo do Cruzeiro, com essa questão das taxas, Cruzeiro ficando inviável jogar Mineirão, as datas da Minas Arena, que para shows e tal, mas tudo isso vem de uma pressão feita pelo Cruzeiro, ainda no fim do ano passado, no início desse ano, questionando aí a inviabilidade do clube continuar jogando Mineirão. Esse ano o Cruzeiro já mandou jogo em Brasília, Independência, em Sete Lagoas, já mandou jogos em outras regiões de Minas Gerais também, diante dessa inviabilidade de datas, e segundo o Cruzeiro, inviabilidade também financeira, se jogar Mineirão. É um problema, gente, que desde quando firmou essa concessão Minas Arena com o Estado de Minas Gerais, o Mineirão e o Estado de Mineirão. O Atlético, lá atrás, vocês se lembram, o Calhão era presidente do Atlético, ele esbravejou, falou que era um absurdo aquilo que ocorria e tal, na época o Cruzeiro achou bom, o Atlético foi jogar no Independência e o Cruzeiro continuou no Mineirão. No final do ano passado, o Cruzeiro, com as finanças muito ruins, voltou a questionar essa questão da cobrança, dos custos operacionais para se jogar no Mineirão, e também da questão do calendário, que a Minas Arena ocupa datas importantes, deixando os clubes muitas vezes sem local para jogar. É uma polêmica antiga e, como eu disse, volta a carga agora, diante dessa pressão do Cruzeiro. A gente tem que fazer essa contextualização, porque eu estou vendo muita gente noticiar aí, olha, requerimento para CPI do Mineirão, tal, como se tivesse, não há nenhum fato novo, não há nenhum fato novo. O que há é a questão dessa pressão do Cruzeiro. Agora, a questão de não haver nenhum fato novo não impede também de ocorrer uma investigação, uma apuração, ver se está funcionando direito. Nada como a transparência. Exatamente. Eu só não sei se a CPI é o instrumento correto para esse tipo de apuração, uma vez que não há nenhuma denúncia, nenhuma coisa recente nem grave o suficiente que motivasse uma CPI. Será que eles estão querendo revisar o contrato, talvez? Não, com certeza. O Cruzeiro quer derrubar, revisar esse contrato e vai usar a pressão política que o clube tem, vai usar deputados. Eu já estou vendo repórter divulgando aí, deputado retuitando. É isso que eu estou... Acho que o negócio é o contexto, Bruno, que eu estou querendo trazer. O Cruzeiro está querendo forçar, o Cruzeiro via aí alguns políticos, alguns deputados e até parte da imprensa também, meio sendo usada nessa questão para tentar forçar a Minas Arena a ceder nesse contrato, que nunca foi um contrato bom para os clubes, é um fato. Nunca foi um contrato bom para os clubes. E eu acho que tem que ser discutido também. Só, Frisco, não sei se uma CPI é o melhor caminho para isso, ou se a CPI faz parte desse terrorismo, vamos dizer, contra a Minas Arena e, logicamente, para forçar aí, via agora a Assembleia, uma revisão desse contrato. Mas, de qualquer forma, há esse requerimento. Precisa-se de um mínimo de assinaturas, se eu não me engano, são 27 no mínimo assinaturas. Eu não tenho certeza, depois eu dou esse número certo. Mas precisa de um mínimo de assinaturas para poder pleitear essa CPI e aí o presidente decide se ela será ou não instaurada. Mas, talvez, uma audiência pública fosse um instrumento mais interessante aí. É até esse instrumento que a Assembleia criou na gestão passada, a Assembleia Fiscaliza, né? A Assembleia Fiscaliza. Talvez poderia chamar, eu não sei se ele é restrito pelo regimento dele, a convocação de secretários e pessoas ligadas direto, administração direta do Estado, ou também... 27 assinaturas, um terço. 27 assinaturas, acertei, então. Não sei se é só ligado à administração direta do Estado, ou se eles poderiam ir convocar, nesse Assembleia Fiscaliza, uma concessão também, que é o caso da Minas Arena. Talvez fosse o ideal esse tipo de procedimento, mostrar o contrato, prestar esclarecimentos. Agora, a Minas Arena, sempre que questionada, ela se alega que o contrato foi firmado e que ela tem uma proteção jurídica e uma segurança jurídica para fazer o que faz. Mas nada impede de ser questionado, ser debatido e, quem sabe, revisado. Só não dá para querer criar fatos que interesse um clube ou outro de forma não transparente. É isso. Bruno, Luciana... E aí